O Sertão Web que é ouvido, estamos aqui no Parque da Bandeira, onde a Secretaria Municipal de Saúde está realizando aí o dia dele, o Júlio Amarelo, um homem que luta contra a isopatite virais, está fazendo a população a participar desse evento, e nós vamos saber realmente o que é que a Secretaria está oferecendo aqui nesse evento. A Secretaria Municipal de Saúde está realizando aqui no Parque da Bandeira, onde a Secretaria Municipal de Saúde está realizando aqui no Parque da Bandeira. Hoje nós estamos fazendo a testagem contra a hepatite B, hepatite C, e aproveitando que não é hepatite viral, mas não deixa de ser uma DST, que é o HIV e o sífilis, que também está sendo feito com o ECA, e a vacinação contra a hepatite B também. As pessoas que vêm aqui têm que trazer alguma documentação? Só o cartão do SUS e o CPS. Então vai ser o dia todo? Vai ser o dia todo, acho. Então a tarde também o secretário aqui de Saúde, o Cairo, e a gente fala com a gente. Tudo é todo dia o evento, né, Cairo? Exatamente, a gente começou agora às 8 da manhã, a gente vai até 17 horas. Então você que está lendo a reportagem, se veja aqui a nossa tenda montada aqui no Parque da Bandeira, trazendo o cartão de vacina e o CPF, e faça a sua testagem, também está tendo testagem de HIV, e também a vacinação, no caso de quem estiver precisando ainda tomar. É difícil falar contigo para não falar também da vacina da... Covid. Do Covid, como é que está a vacina? A vacinação nessa fase vem andando bem, a gente ainda tem algumas doses por público de 18 anos ou mais nos postos de saúde, você que ainda não tomou pode estar se dirigindo, a grande maioria dos postos ainda temos doses disponíveis, e a gente tem pressa, né, porque quanto mais a gente vacinar, mais rápido a gente vai conseguir se livrar do caos que há pouco mais de 30 dias a gente passou, né. Então assim, a gente pede às pessoas que ainda não vacinaram, repense, quem tem uma certa resistência, repense a sua ideia e venha se vacinar contra a Covid-19 também. E esses arraiais que estão acontecendo em outras cidades vizinhas, também é importante porque as pessoas vão lá. Com certeza, também, porque assim, todas as cidades do nosso entorno, estando com a vacinação também avançando, a gente vai mais rápido ainda entrar na situação que se chama imunidade de rebanho, e com isso a gente vai roubar drasticamente os casos, não só aqui na cidade, mas também em toda a região. Começou, a gente vai até 5 da tarde, o dia inteiro, né, é o Júlio Amarelo, e aí você vendo aqui, ó, é a Lúcia da Rúdia, o Caio, e aí a gente procurou mostrar pra você aqui as pessoas sendo atendidas, ó. A gente procurou mostrar pra você aqui as pessoas sendo atendidas, ó. A gente vai participar desse evento da Secretaria de Saúde, muita gente já por aqui, ó, já tem até fila. E a gente veio aqui, ó. E a gente continua mostrando aqui, ó, pra você, ó, não tá em casa, assistindo aqui a setão, as pessoas já estão aqui na fila, ó. Vários exames importantes que de lá estão sendo feitos aqui, inclusive, o HIV, né, é importante que você participe desse evento da Secretaria de Saúde. A gente vai, ó, a gente vai andar um pouquinho aqui mostrando pra vocês. A vacinação. E, Nária, só uma palavrinha pra gente aqui, Nária. Bom dia. Bom dia. As pessoas têm que vir pra cá, têm que trazer algum documento? Como é que funciona? Sim, as pessoas têm que se dirigirem aqui até a Praça do Parque da Bandeira, trazendo o seu cartão do SUS ou o CPF. E aqui nós estamos realizando o teste para HIV, sífilis, e hepatite C, também a vacinação contra hepatite B. Então, esse mês é o mês de campanha do Júlio Amarelo, que nós estamos no mês de combate às hepatites virais. Então, é muito bom as pessoas estarem realizando esse teste para poderem descobrirem precocemente a doença. É bom ficar bem claro, é Covid não aqui, né? Não, não é Covid. As pessoas têm que ir no posto de saúde. Nas unidades de saúde, sim, isso. Até que horas? Nós estaremos aqui a partir agora de 8 horas até as 17 horas. Então, as pessoas têm uma triagem, chegam e entram na fila? Tem uma triagem, sim, tem uma triagem. Elas chegam, vão parar a fila e a gente vai fazendo a triagem e direcionando quem vai realizar a vacina e quem vai realizar os testes. Tá bom, obrigado. Por nada. Tá aí, portanto, a gente conversando aqui com o pessoal da Secretaria de Saúde, mostrando aqui o evento, a gente já foi aqui, ó. As pessoas não estão chegando, estão aparecendo. E a gente mostrando com exclusividade e convidando você a participar também deste evento aí, vem se vacinar, fazer o teste. Dia D do Júlio Amarelo. Henrique Sampaio, com exclusividade para o Seto Web. A gente volta a qualquer momento com mais notícias, mais informações. A gente volta a qualquer momento com mais notícias.